Mundo Digital, oferecimento Carrorama, o aplicativo que traz controle e economia pra você. Baixe agora no www.carrorama.net É isso aí, ao vivo por telefone com a gente, Maurício Alegretti, ele que traz sempre as últimas notícias, as informações da galera de tecnologia. Mauricião, a gente chega sempre no oferecimento Carrorama Fleet, tecnologia de controle pra sua frota. Tudo bem, meu brother? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, Tiagão? Boa noite. Ah, cara, a gente tá meio resfriadinho aqui no estúdio, mas vamos aguentando esse tempo esfriando. O assunto hoje é segurança na internet. Sai uma pesquisa que quase 75% dos pais não fazem a menor ideia do que seus filhos e filhas acessam de conteúdo na internet. Como é que faz pra ficar de olho nessa criançada, nesses jovens? Bem complicado isso aí, né, Tiagão? A preocupação é de todos nós. Eu, como pai de três filhas, né, isso é uma coisa que sempre, sempre tenho aí essa grande preocupação, né? Então, na verdade, aqui até eu levantei algumas dicas, né, pra passar aí pros ouvintes. E principalmente porque assim, né, Tiagão, tem duas grandes formas, na verdade, aí, eu acho que de abordar esse problema. Eu acho que a gente realmente sempre tem que tomar muito cuidado, porque a internet, como toda ferramenta, pode ser usada pro bem e pro mal, né? Então, é sempre importante a gente tomar muito cuidado, tá sempre muito de olho com o que as nossas crianças estão fazendo aí online. Tem duas formas bem diferentes, por assim dizer. Uma, você pode ou restringir o acesso, né? Entendi. Num computador, ou seja, num smartphone ou num tablet, como você pode também monitorar o que tá sendo feito, tá? Quanto a duas dicas aqui, acho que até essa parte da restrição, funciona muito melhor pra criança pequena, né? Quando já entra, a minha filha mais velha já tá com 17, fica uma coisa mais difícil. Ih, rapaz! Se prepara, tira, tira permissão pra arma. E também quando você restringe nos aparelhos de casa, você não sabe o que tá acontecendo fora, né? Então, proibir quando chega nessa idade não adianta muito. Não adianta, é. Tem dúvida, totalmente, totalmente. Então, assim, pra quem tem criança menor, né? Pra quem tem criança mais nova, tem um aplicativo muito bacana, né? Aí, considerando que é uma criança que já tem acesso aí a um tablet ou a um smartphone, chamado Kids Place, tá? Então, o que esse Kids Place faz? Ele vai criar ali uma conta da criança, né? E ele transforma, inclusive ele até tem essa questão até mesmo de não só restringir até a conteúdo impróprio, mas também restringir a compras dentro do aplicativo, eventualmente da criança usar um cartão de crédito inadvertidamente, você tá ali usando, jogando algum game e aí a criança não sabe, clica ali pra comprar sem querer, usa o cartão de crédito. Então, o aplicativo também restringe esses conteúdos pagos e ele até bloqueia a ligação telefônica. Que legal. Então, ele além de ser essa questão da segurança de conteúdo, também a segurança de gasto mesmo. E ajuda contra vírus também, porque tem aqueles banners dos joguinhos que você clica e de repente foram cadastrados 50 programas. Exatamente, ele faz isso também, Bruna, até bem colocado aí, Bruninho. O Kids Place, ele também, como ele é um aplicativo de restrição, ele também retira os anúncios. Porque às vezes até, não só a questão do clique, mas às vezes o anúncio também é impróprio, né? Eu já vi alguns anúncios assim, que aqueles que é... Como a ideia ali é chamar a atenção pra clicar, a clica é completamente impróprio pra menores. Então, ele também retira esses anúncios e retira os cliques. Nossa, muito útil. Chama Kids Place... Kids Place. Legal. Tá aí nas stores, baixa, inclusive ele é gratuito. Legal, gostei. Que louco que é a tecnologia, né? Um aplicativo, ele controla os outros aplicativos. Isso, é um gerenciador, né? Muito legal. Gostei. Tem mais um dessa linha? Tem, tem. Na linha também aí de restrição, tá? Não na linha de monitoração, tem um chamado Family Guardian. Family Guardian, o guardião da família. Family Guardian. Tem que aí, o que que acontece? Ele fica como se fosse ali um portal online. Então, além de você conseguir fazer a restrição, você de uma forma remota, você consegue descobrir o que que a criança tá fazendo ali no celular e no tablet. Seria um app espião. Exatamente, exatamente. É o dedo duro. Ele é o famoso dedo duro. O duro é pegar a criança. Tem um que eu vou falar aqui que ele é até mais dedo duro ainda, que aí é o limite do dedo duro. Eu tenho certeza que tem gente que não usa pra criança. Exatamente isso que eu ia falar. Tem gente que, de repente, vai colocar no da patroa, do patroa. É, ó, Luizinho, antes de ligar o celular de manhã, você tem que dar uma olhada. Vai que a dona Karina instalou isso de noite, rapaz. É que o legal é essa questão... É pela digital, né, Chico? É, que é bom que ela não ouve muito o programa, tal, não acompanha a gente de perto, não sabe de nada, né? Porque se não... Do mesmo jeito que eu sou parça da Cintia, eu sou parça da Karina. Então, qualquer coisa que ela tenha que ficar sabendo, ela vai. E a Karina é a Meninas Guardian, é a Meninas Guardian aqui do programa. Menina Feminina. E pra fechar o dedo duro lá, Alegreti? Bora lá, o dedo duro tem um bem bacana aqui, inclusive, esses dois que eu comentei, Tiagão, eles são de smartphone, mas tem muita gente que acessa no PC, né, acessa no computador mesmo. E dá, né, e tem a plataforma pra PC, né? Isso, e aí esse, a dica que eu vou dar é esse, chama-se Kid Logger. Kid Logger. Kid, né, de criança, K-I-D, a Logger, L-O-G-G-E-R, tá? Ele é uma plataforma gratuita que ele, basicamente, ele coleta tudo o que a criança ou qualquer outra pessoa tiver digitando e clicando com o mouse. Nossa! Então ele não bloqueia, você pode continuar utilizando como você quiser, mas absolutamente tudo que você digitar no teclado, você vai conseguir ver de forma remota. Se mandar nude... Hum, rapaz, isso dá um... Dá um xabu. Dá um xabu. Então, ó, meu amigo ou minha amiga que tá aí suspeitando do parceiro, chegou pra você de graça, Kid Logger. Você tá vendo como em tudo a gente chega nisso, é um absurdo. O dedo duro, o dedo duro, bom... Só o dedo, né, gente? Mandou um nude e pode piorar a situação. Ai, meu Deus, que coisa. Eu gosto dessas dicas do Maurício. Lembrando que o nosso Mundo Digital chega uma vez por semana com essa fera, o Maurício que é diretor lá da Smile, que é uma desenvolvedora de softwares. Tem novidade pra gente da Smile, Maurício? Tem, daqui a pouquinho, agora em maio, a gente faz o lançamento do nosso jogo Super Futebol de Botão. Tá no, finalmente ali, estamos dando os últimos polimentos. E vai ser aí uma honra dar o anúncio aqui em primeira mão, a data de lançamento. Acho que semana que vem a gente já deve ter essa data de lançamento fechada aí, Tiagão. Em primeira mão a gente já fala aqui pros nossos ouvintes também. Gostei. O pessoal tá adorando. Eu já recebi três mensagens agora, nos últimos dois minutos, sobre o assunto, pra gente soletrar os três aplicativos que foram ditos. Então, ó, o último, Kid Logger, K-I-D-L-O-G-G-E-R, Kid Logger. O outro é Family Guardian, né? F-A-M-I-L-Y-G-U-A, né? De Guardian, né? Aí é como se fosse parecido com o português, só que é com N no final, né? N de navio. Isso, exatamente. E qual foi o primeiro mesmo? O primeiro foi o Kids Place. Kids Place no plural, ou Kids? Isso, é o Kids no plural, K-I-D-S e Place, P-L-A-C-E. É, ou Place, né? Legal, gostei, Maurício. Vou botar os links depois também, Tiagão, a gente coloca na fanpage do Facebook. Gostei, gostei disso aí, vamos fazer. E o jogo de botão da Smile tá voando, né? Tá voando, tá voando. Legal, quem quiser baixar, como é que faz? Ele ainda tá ali nos finalmentes, a gente deve lançar ele no meado aqui de maio, aí também já passa o link direitinho pra todo mundo poder baixar. Tá certo, então a gente vai fazer o seguinte, semana que vem você termina esses aplicativos que a galera gostou, tá bom? Com certeza. Então valeu, Maurício Alegretti, mais um Mundo Digital, oferecimento do Carrorama Fleet, tecnologia de controle pra sua frota. A maneira mais inteligente de reduzir custos, saiba mais em www.carrorama.net.